Vera, entre 25 e 35 anos, forte, pude, decidida. De qualquer forma, seu visual deve dar a ideia do que ela fundamentalmente é, uma guerreira. Yansan de frente. Carmen, irmã de Vera, mais ou menos da mesma idade, mas o oposto dela. Roupas leves, esvoaçantes. Tully e Selina C. Oxum de frente. Homem de Calmaritá, por volta de 30 anos, forte, musculoso, gostosíssimo, mas castigado. É da maior importância que faça uma impressão de irresistível sensualidade, bem animal. Mr. Nostalgia. Homem de idade indefinida, quase um quadro. Nostradamus Pereira, um DJ de qualquer idade, muito agitado. Aqui. Põe a tua língua aqui, assim, mas pra esquerda, como antigamente. Como antes da grande peste. Me morde, me arranha, me rasga, me toca. Tesão e fome. Tesão e fome. Todo dia é a mesma coisa. Nunca sei o que acontece comigo. A fome começa aqui. Parece um buraco fundo. E vai subindo. Subindo devagar. Depois, aperta a garganta e seca na boca como areia. Então, arte. Então, arte. Arte como arte. Fome e tesão. Nunca sei qual o mais forte. O tesão começa aqui. Amolece. Umedece. Umedece. Entorpece. E vai subindo. E vai subindo.